Salve galera Hoje eu vou estar vendendo essa lã aqui Se a gente consegue comprar Esse trato aqui galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui O Fendi 943 Vario TM Aí a gente vai comprar esse charge também galera Mas por enquanto eu quero comprar o Fendi Vocês me acompanham no episódio Que a gente vai estar comprando o Fendi Aqui em nossa série de Farm Simulator 20 Aqui no canal daqui a pouco vai sair 23 também Espero que amanhã Saiam de 18 né Farm Simulator 18 Tomara que saia amanhã 28 lá tá bem bacaninha galera Porque Eu ultrapassei 1 milhão lá Então Eu conto com a presença de cada um de vocês Deixa eu só Vamos esperar Esperar que o litro dele parar ali Aí a gente já vai Parar aqui Esperar esse carro aqui passar Pra gente entrar pra cá Pra gente vender E galera eu tava uns Uns 4 dias off aí Porque eu tinha feito uma viagem Vistando os parentes Talvez no final do mês Também vai ficar uns dias off né Mas bora voltar na atividade né Por enquanto Em 2024 Olha só Olha só Olha a nossa John Dix 9 né Aqui eu tenho uma X9 Também lá no 23 né Que é a 1100 A John Dix 9 1100 Inclusive eu Esses dias off eu aproveitei pra jogar É o 23 É que eu bato nesse carro Não vai tá ruim pra nós Quase Quase que nós tomba aqui Mas Vamos se morrer Porra aqui na câmera interna Galera Eu tive algum barulho de fundo Aí de peço Desculpas né Mas Aqui eu só tenho Só vou segurar um vídeo de silêncio Se eu sou muito tarde da noite Ou então muito cedo Então bora continuar Nosso episódio Evitar um precinho Topzinho ali Precinho camarada Pra gente vender então Aproveitar e vender Algastelã Que tá só Ocupando espaço a lei Se ninguém perguntou né Mas por que que eu parei Com as séries de FS14 FS16 Eu devo dar uma pausa Aí nessas séries Porque Eu tava ficando assim Muito sobrecarregado Então Se vocês quiserem A qualquer momento desse Eu trago um vídeo Desse jogo de novo né Comenta eu boto um vídeo De FS18 FS18 Ou 23 não sei FS14 Ou 16 Então Para definir vocês Bem parei com FS23 Netflix Tava uma sériezinha até que legal né Mas eu só volto agora Se vocês comentar bastante Que eu quero que volte a série Entendeu Por enquanto deixar congelada a série É eu não gravei mais Eu não gravei mais o 23 das ovo Mas eu vou gravar né Vou Vou dar um adiantado demais Um adiantado bem bom Porque eu nem colhi Aquele primeiro Nem vi a colhida Da primeira safra de ovo Então Tá bagunçado demais Tava focando só Nossas séries principais Mesmo né A 18 20 E 23 E já tá com 3 minutos Quase 4 né Bora lá Lembrando que ela Custa 420 mil Então Só com 390 E 5 agora Deixa eu ver se Consigo vender aqui Ó O leite tá pagando bem Deixa eu ver Não Tá pagando razoavelmente bem Deixa eu ver se tem o leite Que suficiente pra vender Tem o 21 mil Deixa eu Deixa eu ver aqui Como é que tá aqui Quase cheio Assistente G Também tá colhendo aqui Deixa eu mudar aqui Deixa eu É Adaltar tudo O Olha a câmera Tô Corrindo as cores aqui Vem Deixa eu Redefinir Eu tô com medo Galera De eu Redefinir Alguma coisa De carregar lã Deixa eu ver Se ele não já foi Ah foi só o caminhão Tá bom demais Foi o que eu queria Eu queria o caminhão Pra vender aqui Se a gente consegue já Falta só Mais 25 mil Acho que dá pra Dá pra comprar Galera 25 mil Que tá faltando Só Dei uma Trabalhadinha no Off Juntei um Deirinho Vendi uma Socha Um girassol Ao 23 Eu não vendi Mais nada Não Eu tava Só focado Em plantar Com tudo Eu tô Mexendo com milho Girassol E soja Os outros Eu tô plantando variado Tem um planto Um planto Outro Eu tô 100% É Um só não Nem uns dias atrás Aqui no FS FS 23 20 aqui Aliás Eu tava só Plantando soja Só plantando soja Agora que eu dei uma variadinha Mais Eu plantei uma canola Eu plantei um trigo Uma cevada Uma aveia Mas Tá só na mermiça E é chato De plantar a mesma coisa De colher a mesma coisa Muito Dá uma variada Mesmo que não deu Um preço legalzinho Dá uma variadinha Pra não ficar chato Esse dia Acho que vai ter Um 12 minutos Mas Pra eu comprar ele Vou mostrar ele em ação Pra ver se eu consigo Comprar nesse vídeo No caso Se eu não comprar Eu lanço o vídeo amanhã Com o caminho Então não se preocupe Vai sair baixo De vídeo Aqui no canal Vou voltar Com a nossa rotina Vou voltar A postar os shorts Só que os shorts Agora eu vou dar uma Como é que diz Eu vou Dar um reduzir Na quantidade de shorts Geralmente eu posto Uns 4 shorts Pra semana eu posto Só uns 2 Só Que é os que eu achar Mais legal Entendeu galera Então Deixa eu botar aqui De ré Pra gente já Pegar aí o lit Aqui pra gente vender Não tá Um prezinho Geralmente o preço Do leite Que eu acho Assim legal O preço máximo Que eu já vi Foi R$1.700 Alguma coisa Eu recordo de cabeça Quanto é que foi Enquanto ele vai enchendo Ali eu vou pegar Mais uma Mais uma viagem De lá Bora lá Bora lá Vou pegar mais uma Viagemzinha de lá Pra gente A gente vai ficar Filézinho E já dá Uns 400 Se você repara Galera Eu plantei algodão Nesse campo aqui Porque Na minha opinião Vai render mais um algodão Aqui de cima ali Ele tá me rendendo Dois fardos Vou ver Quanto é que vai render Esse daqui Até o presente momento Eu já peguei um fardo Daquele campo ali Não foi 100% dele Não Mas ficou uns 54% dele 54 a 60% Já tá quase cheio Um Eu acho que talvez Vai dar outro Não sei Vai depender Do campo E da coletadeira Meu nome é que eu já usei a plantadeira Que planta direto No caso da soja No caso do algodão Milho Girassol Eu usei uma plantadeira Que não planta direto Se eu cultivar o campo Eu cultivo o campo Eu vou usar a plantadeira Que não planta Que eu utilizo No caso Eu tô usando esse implemento De passar fertilizante O gato que eu quero comprar Aquele Aquele povo usador De veneno Eu quero comprar ele Pra testar Eu não tô estilando A fias Mas três horas não Então Vale a pena Testar não Galera Vale a pena Olha como é que diz Vale a pena conferir Vale a pena conferir já não aceitou então a gente vai fazer a curva aqui e já vai o que eu mais achar agora? tem uma mocícura pra esvaziar deixa eu olhar aqui no caso eu tenho que pegar o 8R e bazar com a coleta DE pra poder voltar as atividades normal pegar o 8R aqui e bora lá aquela que a gente diria que essa fazenda aqui começou com quase nada mano hoje em dia já ta nesse nível já que a nossa uns três também ta evoluindo rápido já tem coletudeira veramona, já tem três tratores, tem uma coletudeira pequena mas tem né a gente não mexe com animais nem vou mexer em bebe animais a 23 só que eu fui comprar o celeiro galera e o quest caiu pra trás galera, quase 300 mil celeiro das vacas você ta doido zé aí ó encheu tô quase cheio, deixa eu dar a vender olha é poço de grão aqui pertinho tá lá ali pra baixo agora onde ta aquela marcação verde lá já ta com 12 minutos mora lá né galera eu disse que ia ficar com uns 12 e realmente 12 foi 11 já ta com quase 13 13 minutos de vídeo agora galera agora um dia atrás eu fiquei assim pensativo né o que que foi aconteceu eu gravei um vídeo mal bom de 23 né pra iniciar o ano só que o que foi, qual que foi o problema o vídeo tinha 30 minutos galera o gravador da tela que eu uso aqui e ele precisa processar a gravação em tela olha só que a gravação em tela não foi processada ficou processando horas e horas e não processou jeito nenhum galera obrigado eu eu não enviar o vídeo tu ia começar dos níveis de 3 com o pé direito com o vídeo usando 30 minutos mas infelizmente não aceitaram né o gravador da tela não aceitou faz essa covardia comigo mas fazia aqui né vai com 14 vai com 14 vai parado aqui galera vai parada em outra galera vai parada em outra galera vindo aqui a gente vai pegar aquela já metei bastante na janela também É um vendendo lá e outro vendendo leite Você acompanha comigo, né A nossa marca de 420 Que eu preciso, olha 415 416 418 agora 419, 420 já dá pra comprar Já tratou No caso se eu comprar agora eu fico com 7 mil Deu 32.910 A vina do leite Nosso leite vendido Agora eu vou tá fazendo uma escolha bem grande De trigo, cevada, canola Aqui na fs20 também Mil também Eu vou fazer um grande curto de mil, galera Essa é uma mega colheita mesmo Isso aqui vender Será tão bom, hein Tem que curtar mais o vídeo, né Mas vai vender lá embaixo mesmo A gente vai tá comprando Hoje o nosso Fendi Vale o 930 Se não me engano Lá não lembro direito Mas bora lá É... E aí E aí Vamos lá. 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 E até o próximo episódio. Fui.